Beleza rapaziada, Johnny Nox se viu na parada, tamo aqui com vocês Tamo em Barretos Motorsacles, domingão de muito sol Galera tocando ali o rock, rock da hora, rock pesado E é isso aí, agradecer a todos os meus inscritos Agradecer a Deus primeiramente mais este ano Seja o segundo ano de muitos na minha vida E é isso aí, esperando a gata sair aqui do banheiro Mostrar as lojinhas pra vocês aqui, mostrar as motos Tá na frente lá, ó, a escultura do peão, né É bem alta a bagaça Tem umas aí meio pretas aqui, ó Essa namorada não vai sair dali, não ela vai achar que eu tô perdido nela, é que tá brava Isso aí Esse é domingo, hoje tá bem tranquilo aqui o evento É que mulher demora no banheiro, pelo amor de Deus Até uns carinha empinando, ó Até uns carinha empinando, ó Seria legal fazer umas imagens com o drone aqui, hein Seria show de bola Olha lá aí, vamos lá? Demora, velho Tem que ter um lugar aí Tem umas imagens com uns paracruzes novos na bolha aí Vamos lá. Tio Zão, São Paulo. É. Tá suado, hein? Tio Zão, São Paulo. 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 Tio Zão, São Paulo.